Em Anápolis, a concentração do movimento foi no Parque da Jaiara, na região norte da cidade. Por volta de 9h30 da manhã, a motocarreata saiu pelas principais avenidas e ruas da cidade. A carreata percorreu cerca de 10km até chegar à Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, na região central da cidade. De acordo com os organizadores, cerca de mil pessoas participaram desse ato pró-governo federal, com cerca de 60 caminhões, 60 vans, dezenas de carros e também motos. Aqui, na Praça Dom Emanuel, a gente percebe que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão vestidos com camisas do Brasil, com bandeiras e até crianças estão participando desse ato. Nós conversamos com um dos organizadores, Márcio Cândido. Vamos ver. O objetivo principal nosso aqui é mostrar para todo o Brasil, que nós temos ainda nessa nação, gente que defende a família, gente que tem Deus por Senhor sobre si, pessoas que tem a pátria brasileira, o nosso Brasil, o nosso solo, como casa, como território, pessoas que não querem aqui que a nossa bandeira seja trocada, que o nosso hino nacional seja esquecido, que a bandeira brasileira possa estar na casa, na escola, nas instituições, junto com o povo dessa nação.